Um vaso cantante! Quem te convidou? Papai! O que é tão engraçado? Um enorme vaso peludo! Não se preocupe, filha. Papai está aqui. Eu preciso de um skibe de toilet assim mesmo. Na mosca! Nós não precisamos desse pai. Sai daqui! Oh-oh! Lá vamos nós! Em manutenção! Ei, criança! Entre na caixa! Eu sou um gênio! Mais uma caixa pra minha coleção de roubos bem-sucedidos! Mamãe vai adorar essa surpresa! Ah, mamãe! Tá em mim perfeito! Preciso de uma massagem! Mamãe, o que é de errado? Por que você está brincando? O que você fez com o meu toca-fitas? O que você quer dizer? Sai, fumaça! Você está fazendo experimentos novamente? Como eu vou ouvir as minhas músicas favoritas de mãe agora? Calma, querida! Eu tenho uma surpresa pra você! Você e suas surpresas! Quê? Relaxe e divirta-se! Prepare-se para virar a cadeira! Ok! Esse é o The Voice Kids! E aqui está o nosso primeiro concorrente! Canta! Não, não! O que você quer dizer com não? Mas apenas uma música! Não, não, não! Essa música é tão sem graça! Não! Meus ouvidos dormiram! Para! Pokémon cor-de-rosa? Você está indo pra casa! Ah, faz isso cego! Mexa-se, papai! Sai daqui! Tchau, Digly Puff! Meu Pokémon! Digly Puff, onde você está? Você voltou! Senti sua falta! Cante sua música o quanto quiser! Não fique brava, mamãe! Cansei de Pokémons! Pense antes de roubar algo da próxima vez! Shhh! Estou abrindo a segunda caixa! Não, eu não gosto dessa! Quero uma diferente! Então, o que tem nessa caixa? Ei, pessoal! Vocês querem saber o que tem nessa caixa? Nos dê 50 mil joinhas e vamos descobrir o que é! Siga em frente! Tá! Aqui está nosso próximo concorrente! Vá cantar no microfone, vaso! Ok! Sim! Sim! Eu adorei! Isso é um sucesso! Perfeito! Esse é meu som! Você ganhou, criança Você está seguindo em frente Aqui está sua nova casa, menina É fofa e divertida Isso é legal, mas eu sinto falta do meu pai Seu pai banheiro? Esqueça aquele antigo depósito Sua vida dos sonhos começa agora Você vai ser uma super estrela Você vai ganhar bilhões pra sua mamãe e seu papai E o Groomy vai para... Esquibe de Toilet Sim, essa é minha hora de brilhar Obrigada Seremos ricos e famosos Mas antes temos que te limpar Esquibe de... Oi, querido Café chiclete? E eu? Aqui está Vamos te refrescar agora mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau É hora de deixar esse vaso brilhando Toda bonita você vai ficar Com escova e sabão Vou te polir, espanar e esfregar Eu vou te deixar brilhar Esquibe de veio pra nos animar Nossa vida ela veio mudar Esquibe de veio pra revolucionar Esquibe de, tibidi, darara Esquibe de, tibidi, darara Nossa vida veio mudar Esquibe de la, 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 la Esquibe de, la, 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 la Ah, o toque final Você tá radiante Você vai brilhar Você está toda limpa agora Você vai ter uma carreira incrível Parece ótimo e tudo Mas posso voltar pro meu pai Seu pai? Mas seu papai pernas longas está bem aqui Espera Vamos jogar basquete Ah, sim Eu amo basquete Esse vai ser um campeonato lendário Então o que eu faço? O mais importante Você é uma esquibe de cesta agora Fique aqui Vamos lá Bola de toalete Eu sou campeão Assista e aprenda Aprender como errar É assim que se faz Oh, como não se faz Braços curtos Aqui está o meu icônico três pontos Oh, oh Bola à frente Passa pra mim Agora Apenas tente pegar Quem tem braços curtos agora, hein? Eu tenho os braços mais longos da costa oeste Ah, eu também tenho braços longos Pega Opa, perdeu Mãe do céu A mamãe está aqui Agora é assim que se bloqueia Puxa, ela me venceu de novo Vamos lá Tente me cercar Pausa Que perdedor Hora de sair daqui Isso! Mamãe ganhou Eu sou a campeã de bolas de toalete Vamos deitar Tá ficando tarde Hora de dormir Vá dormir, querida E uma história pra dormir? Tudo bem Vou te ler uma história Era uma vez o banheiro Ele envelheceu e morreu Fim Boa noite Não Sim, é isso Durma Esquibidi Esquibidi Bora Esquibidi Estou de saco cheio dessa criança É hora de dormir Não aguento mais Que feixe de alegria Eu sei, né? Papai, faça alguma coisa Para É isso Cansamos Saia daqui Volte pro seu pai Ou vá pro lixão Tchau Não volte Acho que deu certo Não é tão fácil assim Saia daqui Esquibidi Adeus Sim, sim Não, não Cozinha Cozinha Café chiclete Esquibidi Blá, blá, blá Estamos perdendo a cabeça Pega esse vaso sanitário, papai Você vai pra casa Aqui está sua filha Nós a roubamos Quer dizer Nós a encontramos Pai Ah, não, não, não O quê? Mas essa sua filha Eu disse que não Mas Por 10 mil Vou levá-la de volta 10 mil? Sou eu que preciso ser paga Fiquei com cabelos grisales Por causa dessa criança É isso TV Saia Fora daqui Oh, que audácia Papai, eu não posso mais fazer isso Pegue todo o dinheiro da nossa poupança Já comigo Apresse-se Estou prestes a surtar Quanto temos? Quebra É isso Precisamos de 9.975 dólares Eles precisam de 10 mil? Tudo bem Vou ajudar Você ouviu a minha música final Isso é pra nós? É um milagre Estamos salvos Você é o melhor banheiro do mundo Obrigada Trouxemos Skibid Não E o dinheiro Isso é tudo seu Querida Você tá em casa Vamos cantar juntos Ufa Enfim Paz e sossego Quem é essa? Uma criança que sabe dormir É disso que precisamos Papai Vamos ao trabalho Esse bebê é nosso agora Querida Ter uma filha sempre foi meu sonho Vamos pra casa Nossa menina está toda crescida Você nos ama, querida Com certeza sim Querida É hora de limpar o chão Bom estacionamento Papai está em casa Ah, correio novo Vejamos Quê? Esse cara pouparquê me venceu de novo Ele é o funcionário do mês Bem Eu vou lhe ensinar uma lição Lá, doce lá É tão bom esticar as pernas Depois de um longo dia Ah, papai está de volta Ok Esses chinelos foram um presente de aniversário meu Estou morrendo de fome Você pode comer, Hug Comida Vamos lá, Vandinha Mas chegue mais rápido O café da manhã não vai durar pra sempre Tudo bem Hug Essa era a minha comida Acabou, querida Muito bem Agora lave a louça Tudo bem Estamos procurando nossa filha há 15 anos Onde ela poderia estar? Ah, meu programa favorito como sequestrar crianças está em cartaz Bom menino Uau Episódio 224 já? O que pede tanto? Papai? Não Meus pés? Não Está vindo do nosso Hug Vandinha O quê? Aqui, você sabe o que fazer Tudo bem Feliz aniversário pra mim Ah, vou dar uma festa pra mim Parabéns, querida Vandinha Parabéns pra mim Hum Cheira delicioso Comida? Hum Desculpe, Vandinha Crianças não podem ter muito açúcar A vela é pra você, tá bem? Faça um desejo Você arruinou minha festa Feliz aniversário, querida Isso é pra você Nossa, um presente de verdade Seis Dois Três Foi uma boa ideia investir em um violino Continue, Vandinha O que ela está olhando? Mais rachaduras no teto? Ei, acorde, querida Você será uma musicista de rua Prepare-se Amanhã, amanhã é o primeiro dia de trabalho Amanhã é o primeiro dia de trabalho O que há de errado comigo? Meus braços não são tão longos quanto os da mamãe Vamos lá Estique-se Eu posso ter o seu superfoder Puxa! Ah, meu Deus! Quem é esse? Silêncio! Sem gritos! E não chame seus pais falsos Vou anotar tudo pra você agora Preciso de alguma coisa Ah, isso vai servir Me diga tudo, seu membro traiçoeiro Quê? Você é meu amigo? Sério? Nosso bebê Cute, cutie, cutie O que foi isso? Cuide disso Ai, meu Deus! Esses são meus verdadeiros pais? Vou desvendar esse caso Mamãe! Papai! O que isso significa? O quê? Deixa eu ver Aqui você quer um brinquedo? Brinque, meu amigo O que você fez? Ele era meu amigo Vandinha, vá pro seu quarto Tente descobrir uma maneira de não perturbar seus pais Que audácia! Vamos, querida! A operação Vandinha Livre começa agora! Eu vejo a chave Obstáculos não me assustam Belo tiro! Legal! Gil! Gil! Curva bem, Sr. Bigode Aqui está a chave Consegui! Me deixe sair! Socorro! Vandinha! Mãozinha! Oh-oh! Todo mundo está dormindo! Eu vou encontrar meus pais de verdade E vocês são um bando de fakes! Calma! Sabe, eu gosto! Temos que correr! Ah, não! Não, não, não! Eu gostaria que a mamãe não acordasse! Hum? Quem está aí? Hã? Foi um sonho! Toma essa, Huggie! O que ele está fazendo? Isso é um código! Mas o que é isso? Meu sonho mais profundo é conhecer meus verdadeiros pais! Ei, pessoal! Me ajuda! Que estranha, Huggie, usou! Comente a resposta abaixo! Onde está a chave? Ei! Hã? O que aconteceu? A chave sumiu! Vamos verificar, Vandinha! Ela não está aqui! Olhe no salão! Olha! Uma galinha de borracha! É uma pista! Mamãe! Por que você está se curvando? Você tem braços longos! Ah! Eu esqueci completamente! O que eu faço a seguir? Fique onde você está! Você não vai pra lugar nenhum! Pare! Não! Ah, isso é nojento! Encontrei! Ups! Vamos lidar com os Adams! Verde! Azul! Vermelho! Ah, Gomes! Onde está a nossa filha? Ah! Mãe? Pai? Esses são vocês de verdade? Sou eu, Vandinha! O quê? Vandinha? Parece muito com ela! Vandinha! Vandinha! Nosso corvozinho! Você apareceu! Você fez tanta falta! Mova-se! Vá buscá-la! Onde você está tentando se espremer? Deixe-me ir! Você está no caminho! Damas primeiro! O quê? Há um monte de lixo! Papai, resolva isso! Tudo bem! Estou nessa! Apresse-se! Não seja uma lesma de pernas longas! Está preso! Estou sozinha! Não, mamãe! Desculpe, papai! Eu não tive a intenção! Você estava certo! O que está demorando tanto? É como se tivesse ido com o vento! Finalmente! Aterrou! Está ficando chato! Chega de crianças! Estou cansado! Não! Você pode mudar de ideia! Pernas longas, dêem! Correio novo! Olha! Um novo coleto de adoção! Vejamos... Não! Sabe, esse é um sim! Uma menina muito doce! Ordem no tribunal! A Roda da Fortuna decidirá a sua punição! Seu castigo será ser adotada! Leve-a embora! E eu! Você vai para o reformatório! Aqui está a sua cela, querida! Ah! Uma roupa para você! O quê? Não! Eu não vou usar isso! Mas é o seu uniforme! Então esse é o seu uniforme! Esse não é meu estilo! Talvez você pudesse usar isso! Tudo bem! Eu posso fazer isso! Oi, querida! O que você quer vestir? Rosa? Não! Escolha azul! Não! Rosa é a melhor cor do mundo! O que eu escolho? Rosa? Ou azul? Vamos ver o que o Huggy está fazendo! Mingau? Ele vai comer isso? Ah! Ele está chegando! Aqui está seu almoço! Isso é pra mim? Eu acho que não! Isso não é muito pop playtime da sua parte! Você vai se arrepender! Uma colher para a mamãe! O que foi isso? Ah, não! Atoque de aveia! Skittles me dão força! Ufa! Alvo eliminado! Opa! Sua! Você não quer comer isso? Você vai se arrepender! Por enquanto você pode ter alguns Skittles! Ah! Ótimo! Por que ela não gostou de aveia? Querida, coma essa massa! De jeito nenhum! Que tal uma banana? Ou um cupcake? Eu não quero! Como está minha irmã? Uhum! Que garulho é esse? Estou entediado! O quê? O sol já nasceu, Mary! Mary! É hora de levantar! Cô-cô-cô! Não é engraçado! Eu vou te, Hug, acordar! Ha-ha-ha-ha! Eu não dormi nada por culpa sua! Huggy Wuggy! Você vai pagar por isso! Então você não vai dormir nada por minha culpa! Quê? Quem está aí? Três aplausos para a doce vingança! Estou tão entediada! Um chapéu de pirata! Não! Tenho uma ideia! Ei, Huggy! O que você tem aí? É você! Isso é pra mim? Eu nunca ganhei um presente antes! Não, não, não! Não estrague tudo! Espere! Eu tenho algo melhor! O que é isso? Uma pinhata Huggy! Feche os olhos! Pinhata Playtime! Incrível! Olha o que eu tenho! Novos brinquedos! Isso vai ser tão divertido! Ah, não! Vamos lá! Isso é pra você! Um pequeno Huggy! Caramba! Limpe tudo isso! Vai sonhando! Essa é a sua prisão! E agora? Tudo bem! Eu vou limpar! Só não toque na foto! Viu? Vou limpar! Ah, Vicky! Eu sinto muito a sua falta! Mary! Eu sinto sua falta mais do que qualquer coisa! Devemos limpar o berçário! Amigo azul! Ah! O que ele está fazendo em nosso universo? Vicky! Querida, isso é seu? Eu realmente sinto falta da minha irmã Mary! Não! Não podemos adotá-la! Mas se esse vídeo conseguir 50 mil curtidas, vamos adotá-la com certeza! Pessoal! Vamos levar esse vídeo pra 50 mil curtidas! O que é isso? Papai Pernas Longas? O que você está fazendo aqui? Eu vou te tirar daí! Apenas tenha cuidado para que o Hug não nos escute! Não está sozinho! Mamãe Pernas Longas está aqui pra te ajudar também! Agora vamos sair daqui! Tudo limpo! Vamos! O quê? Onde está minha prisioneira? Eu a perdi! Sem barras, sem menina! Eu serei demitido com certeza! Nós a adotamos! Ela não é problema seu! Me deixe sair! Pior dia da vida! Papai está de volta! Oi! Oi, bebês! Esse é o seu quarto! Fique à vontade! Ops! Essa é uma foto antiga! Pode tirar o cavalinho da chuva! O que é isso? Rony me encontrou! Olha quem está lá dentro! Ufa! Apenas chinelos! Tudo bem! Quando posso ver minha irmã? Descanse um pouco! E não vá a lugar nenhum! Tudo no devido tempo, querida! O que eles estão escondendo? Vocês viram que código a mamãe e o papai colocaram? Por favor! Me ajudem a encontrar minha irmã! Ah! O que é isso? Uma entrada secreta? Pra onde vai? O que eles estão fazendo com a minha irmã? Enchendo-a de emojis! Ah, não! Temos que sair daqui! Mary! Onde você está, querida? Ah, lá está ela! Vamos lá! Pare de se esconder! Aqui não! Verifique debaixo da cama! Ah, nada além de teia de aranha! Eles não estão aqui? Corre! Onde ela poderia estar? Aí está você! Não se assuste! Vem com a gente! Sente-se, Mary! Você tem que colocar a escola em dia! Vamos começar com matemática! Eca! Nojento! Eu disse matemática! Fita errada, querida! Ah, é mesmo! Eu continuo confundindo! Faça sua lição de casa, Mary! Matemática é poder! Voltarei em breve com física! Os números estão me deixando com sono! Ei, garota! Vamos fazer algo mais divertido! Coloque isso! Agora derrube as caixas! Mary! Ótimo! Agora bata mais forte! Vai! Opa! Mamãe! Isso não é um bom jogo! X é igual a dor e sofrimento! Bom trabalho! Eu odeio números! Continue! Voltarei em breve! 375 é igual! Há alguma comida aqui? Ah, refrigerante misterioso! Pernas longas, cola! Vou provar! Vou misturar uma bebida pra mim! Hum! Tem um gosto estranho! O quê? Não! Isso não! Papai, olha! Do que você está rindo? Temos que ajudá-la! Beba esse medicamento! O que está acontecendo comigo? Minha poção funcionou! Agora você é a nossa filha especial! Vamos lá, Mary! Pare! Pra onde vocês estão me levando? E o que você fez com minha irmã? Nós apenas a usamos para fazer uns TikToks legais! Viu isso? Tudo bem! Onde ela está? Aqui mesmo! Mary! Oi! Oi, Vicky! Finalmente estamos juntas de novo! Ah, isso é tão fofo!